E, meus amigos, mano, vem cá, neném, que hoje é o vídeo com você, não adianta fugir, não, não adianta fugir, não, não adianta, esse é o lugar da comida da minha coruja, se eu fosse você, eu não ficava aí, Felipe, pega ela lá, mano, hoje, rapaziada, começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Lá da Morte, é o seguinte, rapaziada, hoje chegou o grande dia, mano, que a minha calopsita, parece que ela já sabe que ela vai morrer, mano, é o dia que minha calopsita, quando ela tá na casinha dela, ela fica mais brava, porque ali é o território dela, ela não gosta de carinho, não, ela não gosta, não, ela tem que fazer, tem que acalmar ela, tem que fazer, Mas eu acho, ó, que não pode deixar os dois juntinhos, assim, deixar, eu não sei, mano, ó, minha família tá aqui, pra quem sabe, meu irmão, que cuida da minha calopsita albina, lá na casa da minha mãe, E eu pedi, mano, porque vocês, rapaziadinha, pediram que queria ver esse encontro, entre a minha coruja, mano, ela tá dormindo, ó, pode ver que ela vai ficar meio assim agora, ó, vai ficar meio assim com a cabeça, ó, entre a minha coruja e a minha calopsita, Ela tem uma cara de maldade, meu, olha, olha, ó, quando você coloca o dedo meio perto, ela começa, tipo, querer mastigar ele, gente, é o seguinte, eu não vou soltar ela agora, porque minha calopsita tá solta, Calma, neném, quando ela faz isso, ela quer sair, eu acho mais fácil só prender a calopsita e soltar a coruja, isso, isso aí, Felipe, vai prender a calopsita, pega aí o prick-tip, gente, esse vai ser o grande encontro, mano, eu tô muito ansioso, ó, se liga só quando eu abro esse compartimento aqui, ó, aí, já tá indo, já tá indo, fechou, Felipe, fechou, ela vai sair, ó, é instantâneo, ali é o lugar dela, tá ligado, ó, ali é o lugar dela, Eu abro, ela já vai pro cantinho dela, opa, tá avistando, você tá avistando a grande comida? Eu não sei se eles vão se dar bem, será que não? Ô, bebê, eu não vou deixar nada acontecer com você, tá, você é o irmão mais velho ainda, apesar de você ser pequenininho, nossa, Léo, tá todo mundo apreensivo, ó lá, mano, vamos fazer o grande encontro, então, o bichinho não quer nem mais sair da gaiola, segura aí, gente, ó, eu vou segurar as asinhas dele, Tá vendo, mano, eu acho que esse encontro, mano, eu não sei se ela vai atacar, se ela atacar o meu, mano, se ela atacar o meu periquitube, é uma calopsita albina, já é, tipo, eu acho que eu devia ter alimentado ela primeiro, né, ai, isso me mordeu, bom, gente, eu não quero assustar, mas será que ela vai assustar? Ela voou e já ficou em choque, o tamanho do passarão que tá ali, mano, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar ela voar até lá e nem essa voar até aqui, eu vou, não, eu vou segurar essa aqui e essa aqui, Ah, entendi, entendi. E vou aproximando os dois, eu acho que vai ser melhor. É, melhor. Felipe, segura a calopsita, não deixa ela voar, tá, pode segurar as asas mesmo, porque senão, o Felipe, sabe como... Ele cuida, ele cuida bem certinho, né? Ele cuida certinho. Vai, Léo, grande missão, né? Agora eu vou pegar você, só, ela machucou, eu vou pegar a luva. Eu vou pegar a luva. Gente, quem queria ver esse encontro é agora, hein? Quem queria ver o encontro? É, vai. Do grande momento, do grande encontro. Mano, a única gente pegar ela é assim, tipo, tá vendo? Mano, olha, não, olha o cabelinho da camposita, ela tá, olha isso, Léo. Ela tá arrepiadíssima. Não, vem pra cá, Felipe, vai. Grande encontro, calopsita versus perigo. Meu Deus. Olha isso, Léo. Não. Tá ditando. Eu acho que eu tô com medo. Cê acha? Eu acho. Vem pra cá, Felipe. Ó, vamo ver, vamo ver. Eu nunca fiz esse som. Nunca fiz esse som, né, mãe? Não. Ó, mano, olha aí. Felipe, traz ela pra cá, vira de frente. Calma, ele tá com... Mano, ela tá perto dela. Ó, olha pra cá. Vamo ver. Como ele tem? Vamo ver, um do ladinho do outro. Leonardo. Mano, as asas dela é muito maior do que... Ela tá mordendo seu irmão pra poder sair. Um mundo tá gostando muito do outro, tá ligado? Meu amor. É um encontro... É um encontro difícil de se fazer. É um encontro... Impresso. Não tem como impresso. Uma mão toda ocupada. Ó, eu acho que vai dar... Isso, boa, boa. Pegou o prick tube. Ele não tá me soltando. Não, ela não... A única coisa que ela vai fazer é voar, tá ligado? Ah, é? Eu vou soltar ela. A coruja não sai mais da minha mão. Tô segurando. Ó. Mano, é que é um contraste muito grande, mano. É muito grande o contraste. Deixa eu acabar. Ô, Pepechu. Ô, meu Deus. Ô, bebê. Desculpa. Como você tá com medo? Mano, olha o tanto... Que isso? Ele tá... Que isso? Caramba. Mano, não tem como, gente, eles serem amigos. Eu pensei que ele ia ser tipo amiguinhos. Também pensei. Como ser amigo? Olha o tamanho da coruja. Mano, você é muito medonha. É tipo juntar o rambinho e a xerri, mano. Não dá... Não dá liga. Bebezinho, vem cá. Segura. Mano. Léo. Ô, bebê. Léo, eu nunca vi um passarinho respirar desse jeito, Léo. Eu também não, mano. Eu tô com medo. Ô, olha aqui, gente. Como eu tô ganhadinho. Ele tá se escondendo. Fica aqui, bebê. Calma, periquitube. Léo. É a primeira vez que ele deixa a macarinha assim. Tá com muito medo. Mano. Você que cuida dela, Felipe. É difícil de ver ela assim? Nossa, demais. Ela não deixa nem da cara nem desse jeito, ó. Aí, ó. Tipo... Ela tá com medo. Eu tô ouvindo a respiração dela assim, ó. E ela nunca gritou. Quando você corre de uma moto, dois caras. Eu grito desse jeito, sabe? Ô, neném. Fica aqui dentro. Oi, mãe. Tadinho, mãe. É, Léo. Essa junção não foi tão interessante assim. Não, não foi nada. A gente viu que não dá, né? Pra deixar os dois sozinhos. Não, eu acho que não dá. Tipo... Eu pensei que daria pra deixar os dois no mesmo quarto, tá ligado? Tipo... Ah, ela no canto dele ali e ele no canto dele aqui. E a Edvisa nem fez nada, né? Não. Não, ela nem ligou. Ela nem atacou. Ela só... Mano, ela... Ô, bebejinho. Vem cá, vem. Segura pra ela não voar. Vem aqui. Mano, a Edvisa, ela não fez nada. Tipo... Olha o tamanho. Ela só abriu as asas e tentou voar, tá ligado? Tipo... Ela nem me deu bola. A cara dela ali. E a Corujão, ela tá lá em cima ali ainda, ó. Só... Tá querendo dormir. Tipo, ela dorme de dia, tá, gente? Ô, bebezinho. Segura, Felipe. É. Ela tá tentando vazar. Que susto! Mãe do céu, você pensou que ia ser assim? Não. Eu nunca vi ela fazer som. Eu também não. Não, não, não. Gente, de verdade mesmo. Eu pensei, juro, que elas pelo menos iriam voar junto. Tipo, siga o mestre, tá ligado? Mas eu acho que a Coruja, ela deixa... Ela fica muito com medo. É que o animal, ele já sente, né? Tipo assim, que ele não... Lembra no Richard? Lembra no Richard que ele falou que quando a Arara Azul entrava dentro daquele viveiro? A Arara Azul não viu o tamanho mais ou menos ainda? Mãe, a Arara Azul é o tamanho da Letícia. É que daí, quando ela chega... As asas dela é grande. É muito grande. Olha. Aí, os outros passarinhos, eles andam tudo assim, ó. Com medo dela. Com medo. Tipo, na hora que ela abre as asas e bate as asas no viveiro do Richard... Uhum. Ela faz um vento em todo mundo. É muito grande. Tadinhos, passarinhos. Então foi a mesma coisa que o periquitube sofreu. Eu acho que ele... Põe ali no cantinho. Olha, mano. Ele nunca vê ele assim, gente. Mano, olha o bebezinho. Olha. Mano, ele tá com muito medo. Muito. Vem cá, bebe. Vem aqui no meu dedo. Nossa. Vem. Não tá mais falando comigo. Você não tá mais falando comigo? Você tramatizou. Desculpa. Você tramatizou. Ele nem quer papo com você, mas... Deixa eu ver agora. Deixa eu ver essa cara nunca mais. Vai lá pra sua casinha, vai. Pra sua casinha aqui, ó. Olha. Ele veio até aí. Corre! Corre! Ele tá quase puxando a galera pra fechar. Veste aqui. Ó. Vamos... Vou só querer, tipo, pegar agora. Ali não vai acontecer nada. Tá bem, neném? Agora eu vou colocar você aqui e vou pegar a coruja só pra ver. Mano, ela tá com medo, mano. A cara do que deram aí. Ela tá com medo. Mano, que tão... Eu acho que ela tá tremendo. Ela tá tremendo? Ah, eu acho que eu vou fazer isso não. Não, eu acho que... Olha, ainda a gente chega mais dela. Gente, é... A coruja tá dormindo. Não tá nem aí pra ninguém. Ele é nervoso, ele não deixa fazer isso. Não, dentro da gaiola... Dentro da gaiola você não coça nele. Não. Vem cá. Gente, eu peguei a coruja aqui, ó. E, véi... Olha isso. Ele tá bufando já. Tá. Ô, bebê. Calma. 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 Mano. Olha isso, Léo. Olha isso. Mano. É um... É um tamanho muito grande pra ele. É. Nossa, ele tá todo assim, ó. Ele tá... É, ele tá é negro. Ele tá engolido, mano. É pra você ser amiguinho. Caraca. Olha de lindo. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, um tornado. É, gente. Eu acho que isso não vai dar certo. Ô, bebezinho, vem cá com o pai. Vem cá com o pai. Vem. E eu? Ô, nada, não sou tonto. Eu quero ficar aqui. Vem cá com o pai. Vem. Vem com o papai. Eu não vou machucar o cheiro. Cadê? Eu não vou. Ai, não pode não. Ai, a TV OLED bem fininha. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar ele. Vou colocar dentro da gaiola. Vou colocar esse aqui dentro da gaiola. Porque, mano, a coruja e o periquitube não vão ser amigos. Infelizmente, não vão. Não tem como. Né? Você quer que esse neném tenha um ataque do coração? Vem cá, bebê. Por que o passarinho tem um ataque do coração? Eu acho que tem, mãe. O coraçãozinho verde dele bem pequenininho. Ela renegou o meu dedo. Ela foi e voltou. Por causa... Mano. Gente, ela tá tremendo. Tremendo. Olha o coração dela. Dá pra ver ele... Mano, tá tremendo. Olha as asinhas. Ô, pituquinho, vem. Vem. Vem com o pai. Vem com o pai. Quer que eu prendo ele? Quer que eu prendo? Nossa, ele não esquecei. Vem aqui, ó. Vem, gente. Mano, nunca foi assim. Vem com o pai. Vem. 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 Mano, tá com muito medo, véi. Tadinha. Que dor, mano. Gente. Se vocês querem esse encontro, já deixa o like, mas... Pô, de verdade mesmo. Não recomendo não. Né? Pelo menos você sobreviveu. Pelo que tu... Porque eu achei que você ia ser. Comido. Não, eu não sabia. Ela não ia comer. Ia. Eu não ia deixar, não. Eu não ia deixar. Eu ia ficar segurando ela. Eu achei que pelo menos ela ia atacar. Não, tipo... Não. Eu... Eu acho que ela não é mais isso. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver ela. Felipe, você vai ter que ficar cuidando do pericotube lá. E eu cuidando da coruja aqui. Quem é a menininha do pai? Quem? Vem cantando mais, cara. Não fala mais comigo. Perdi um amigo. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse encontro, mano, deixa muito like. Vocês gostaram? Vocês estavam com curiosidade? É. Eu estava com curiosidade, sim. Sim. Não, curiosidade sim. É gostar, gostar que uma coruja ficou intimidando o meu passarinho. mais velho. Não gostei. Né, bebê? Você gostou? Eu vou comprar coisa gostosa pra você comer, tá? Eu vou comprar coisa gostosa pra você comer depois. Desculpa aí. Falça. Vamos ver. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu. Falou aí. Ai, meu Deus. Não, vai aí, meu Deus. Não, vai aí, meu Deus.